Música Já joga demais Pra cá no pescoço de luvas Juntando domingo tipo beijo Quase a zera porque tem que fazer Eu posto meu quadro aqui Destacando tu, olhando se abençoar Por isso que tenta me achar Bozada Bozada Pra cá no pescoço de luvas Bozada Bozada Pra cá no pescoço de luvas Juntando domingo tipo beijo Quase a zera porque tem que fazer Eu posto meu quadro aqui Destacando tu, olhando se abençoar Pelo menos pra cá no pescoço de luvas Quase a zera porque tem que fazer Bozada Quase a zera porque tem que fazer Bozada 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 Fora Bozada 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 Jornada do domingo que eu vou pegar Faça a cena porque tem que fazer Eu não puse o meu bote aqui Desacordo, tu olha não sabendo o seu céu Me decida me achar Andar a second job, bolsa não Joga de fumar Trata no pescoço de chuva de jornada No domingo que eu vou pegar Faça a cena porque tem que fazer Eu não puse o meu bote aqui Desacordo, tu olha não sabendo o seu céu Me decida me achar Andar a second job, bolsa não E aí